E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa mas eu estou no fundo do poço Eu tô sem dinheiro E aí E aí Eu acho que eu tive uma ideia Eu vou escrever histórias em quadrinhos Para as crianças Um ano depois A história em quadrinhos Que eu escrevi Vendeu um bilhão De copas pelo mundo Inteiro Graças Graças Oh meu Deus E aí